É gratificante poder estar retornando aqui em Pacajá e hoje em especial vindo aqui na Assembleia de Deus onde nós temos um grande amigo como pastor desta igreja que é o pastor Danilo Gomes agradecer todo o apoio dado, os votos que pude receber aqui no município em especial dos meus irmãos da Assembleia de Deus também tive uma oportunidade de reunir com lideranças políticas deste município onde nós já temos o partido republicano que é o partido no qual pertenço e o qual eu administro nesta região já criado no município sobre a direção de muitos irmãos aqui, o pastor Danilo e a equipe que assumiu o partido para a partir de então conduzir e termos bons candidatos concorrendo na eleição de 2024 então atuando dentro do mandato, ouvindo as demandas para que se possamos lá na LEPA levar perante ao governo para que possamos trazer políticas públicas que venham beneficiar principalmente aqueles que mais precisam é trabalhando, andando, percorrendo pelos municípios para assim se criar demandas que sejam produtivas para o nosso estado do Pará Nós estamos alegres e felizes por estar nesta noite participando deste grande culto, abençoado A tarde nós tivemos uma belíssima reunião com os nossos futuros candidatos a vereador com a participação do nosso deputado estadual Josué Paiva tratando assunto para que a gente tenha um bom andamento do projeto que a gente junto com o pastor Danilo está fazendo para o município de Pacajá Isso, nós tivemos hoje um culto maravilhoso, o nosso culto de Santa Ceia que acontece toda a terceira ou segunda-feira do mês onde toda a igreja está reunida para adorar, engrandecer o nome do Senhor Jesus e hoje não foi diferente, foi uma bênção onde eles morreram felizes pela presença do Senhor Jesus aqui neste lugar e hoje a gente teve em especial a visita do nosso deputado Josué Paiva que esteve conosco para passar o culto e à tarde nós tivemos uma reunião com os membros do partido da igreja, o partido republicano na qual ele é o responsável junto com vários irmãos de vários locais do município da Vila do Bode, Vila Nazaré, Bom Jardim, Arataú onde nós estamos organizando para que o partido possa ter candidatos em todas as vilas e vicinais da cidade juntamente, capitaneado pelo deputado Olival Marques, Josué Paiva as igrejas, somos 14 igrejas no município do Pacajá 14 campos, são 14 pastores unidos num só propósito para que a gente possa alcançar o objetivo nosso de que é, no próximo pleito, ter uma ou duas cadeiras da Assembleia de Deus lá no município do Pacajá e aí nós estamos caminhando em unidade e muito feliz porque Deus tem dado êxito naquilo que a gente tem planejado observamos também que os irmãos ficaram agradecidos pelo deputado ter vindo à cidade agradecer os votos recebidos aqui pelos irmãos da Assembleia de Deus Sim, sim, o deputado Josué Paiva não esteve aqui na época da campanha pelo fato de o Estado ser muito grande ele ser candidato de uma instituição, ele não pôde estar aqui conosco mas ele foi bem votado aqui mesmo, sei que muita gente do Pacajá, até político e o eleitorado as pessoas não sabem quem é mas ele teve 432 votos aqui no nosso município votos esses da Assembleia de Deus e hoje ele volta aqui para agradecer cada voto para agradecer o empenho da igreja e firmar parcerias que estão à disposição do município disposição da prefeitura porque o interesse e o objetivo dele é trazer melhorias para a nossa cidade melhorias para o nosso município em parceria com a Assembleia de Deus do Pacajá que esteve com ele no pleito passado Obrigado